e aí e aí e aí e aí e aí e mostrar aí galera um pouco explicar porque que eu tô bem afastado aí eu fiz uma cirurgia de nariz né de 17 muita coisa que teceu aí né ontem eu regulei as válvulas do caminhão de novo volta regulei as válvulas aí de novo aí aí eu tô parada aqui e aí mostrar o vocês aí também ó o sistema que eu bolei aqui ó para levantar o eixo da carreta aí aí dá tchau aí ó eu bolei o sisteminha aqui ó tic tac vinho e aí vou ler esse sistema para levantar o e o primeiro eixo da carreta aqui põe para subir e aqui vai para descer mas por que que eu falei que eu bolei o meu tá sujo aqui ganha está dando na geral mas eu não posso pegar fazer muito esforço ainda aí que que acontece o sistema original né que a galera põe a solenóide elétrica põe qualquer botão desses aqui até isso que dá aí só que a solenóide do papo no primeiro eixo é R$ 200 mas o eletricista vai cobrar em mãos sem conta aí para fazer a ligação né e eu gastei R$ 70 para fazer para ligar o sistema aqui de ar direito ó esse tic tac que é o que ficava nos pés da carreta lá ó vou mostrar ali a engenhoca toda aí ó só de mar vai dando tá lenta aí e aí aqui ó essa mangueira aqui e agora quando eu tá desengatado a carreta tá na avenida tem que engatar essa preta mas aquela azul a única coisa tem que fazer a mais já até essas duas né que uma retorno e a outra aciona e lá na carreta depois eu vou mostrar como é que é mas aí vez eu puxar a solenóide para puxar um fiozinho eu puxei para as duas mangueiras ficou até melhor porque esse vídeo do mineiro a solenóide vai poeira nela e eu costumo agarrar e agora que sistema de ar direto não se ativa o ar já vai se desliga o ar volta bacaninha beleza então esse é o motivo né operei aqui uma coisa simples e logo logo aí eu acho que isso eu fiz nós já tá atividade de novo né galera beleza